Olá! E esse vídeo é pra você, pra você que tá chegando agora aqui no canal e eu vou me apresentar pra você me conhecer. Eu sou Michele Furis, que sou arquiteta e urbanista de formação, trabalho aqui no Algarve como consultora imobiliária, moro no Conselho de Portilão com a minha família e viemos para cá por quê? Adivinhem por quê? Viemos para cá por conta do clima. Afinal, é no Algarve que nós temos os 300 dias de sol por ano. Nós também estamos no Instagram, vivernoalgarve__oficial e também no Facebook você vai me encontrar como michelefuriski.tracinhoremax. Não é ponto, é tracinho, já tava me perdendo. E como eu falei, esse vídeo eu fiz especialmente pra você que tá chegando agora ou pra você que não me conhece e você vai perguntar, por que você criou esse canal, Michele? E eu vou te responder. Eu criei esse canal pra poder divulgar esse lugar maravilhoso, nosso paraíso aqui no sul de Portugal, que é o Algarve, para os brasileiros que estão perdidos pelo mundo afora e desejam vir morar aqui. Aqueles que ainda não conhecem ou aqueles que já vieram, passearam, curtiram suas férias e se apaixonaram por esse lugar, assim como eu, e desejam muito residir aqui. Afinal de contas, o Algarve foi eleito pela revista americana Forbes como um dos três melhores lugares do mundo para se viver aposentadoria após a pandemia. Isso não é maravilhoso, gente? Temos que divulgar e sim mostrar o nosso Algarve, mostrar essa beleza que nós temos aqui. E só fazendo um parênteses aqui, quando a revista Forbes fez esse estudo, ela nem estava considerando essa pandemia, essa loucura que nós estamos vivendo. Mas agora, com o período em que estamos caminhando mais para a tranquilidade, a gente consegue observar que não são só os aposentados que conseguem vir morar no Algarve. As pessoas que ainda estão trabalhando e que conseguem desenvolver as suas funções por teletrabalho, por home office, já conseguem vir morar para cá. Então, a gente está recebendo esse pessoal que tinha planos sim, mas que esses planos eram muito mais para frente. E agora a gente viu que isso é possível. Então, assim, uma coisa a mais e melhor ainda para nós. E por aqui eu mostro como você pode viver aqui, como é a nossa vida aqui. Você que tem um sonho, um desejo, está se planejando de vir morar para cá, eu sempre estou passando dicas, educando, motivando, seja de uma maneira muito simples e didática, mas com muita dedicação minha e da minha equipe. E a ideia desse canal surgiu quando a gente ainda estava planejando vir para cá e não encontrava material de qualidade, material que falasse sobre essa região, como era a vida aqui, com mais detalhes. Não só mostrando belas imagens, que a gente sabe que isso, o Algarve é cheio de belas imagens. É o que mais a gente tem por aqui. Mas que falasse um pouquinho da vida, do cotidiano e trouxesse mais informações para futuros moradores. Como consultora imobiliária e arquiteta, eu dou atenção para o setor imobiliário. Então, além de mostrar as belas paisagens que nós temos por aqui, eu mostro tudo o que eu aprendi daqui da região, dos imóveis, as suas dificuldades em financiar, em arrendar. Então, assim, faço um compilado para você que procura um imóvel aqui e que precisa de ajuda. E desde que esse canal começou, eu já contribuí para algumas pessoas virem para cá e quero lhe falar que eu posso lhe ajudar também. Então, eu vou pedir para você me acompanhar por aqui. Se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para se inscrever no canal, ative o sininho, porque assim você vai receber vídeos como esse que vão lhe ajudar. Lembrando que eu também sempre estou mostrando o dia a dia do Algarve, no Instagram, dessa região toda, a questão imobiliária. Então, pelo menos duas vezes por dia, a gente está postando conteúdo de valor por lá. Obrigada a você que está me assistindo e você que chegou agora e me conheceu. Muito prazer, seja bem-vindo. E se esse conteúdo é importante para você, faz sentido. Então, deixa o seu like aqui e me acompanhe, gente. Eu estou sempre por aqui ou no Instagram, aonde vocês acharem melhor. Um beijo e até o próximo vídeo.